Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After E a gente tá aqui para cumprir mais algumas missões aí, tá? Do nosso caderno de missões, tá? Nossa, tá todo nublado aqui, bem escuro, tá galera? Então vamos ver aí quantas missões aqui tem para a gente tá completando Faltam só duas para finalizar aí, tá? A segunda página aí, né? Do caderninho Eu já completei aí no último vídeo essas missões aqui, tá? Essas três primeiras que é simples, você precisa achar aí os cogumelos, né? Marshmallows, que só aparece em tempos chuvosos Essa aqui para pegar minério também e eliminação de zumbis lá no Fall Forest É, Fall Forest, né? Que fala, né? Se eu não me engano é assim que se pronuncia Se você tem dúvidas aí, só acompanhar o último vídeo que vai mostrar certinho, tá? E agora tem aqui novas missões aqui, deixa eu abrir aqui de novo Que é para a gente encontrar baús aí, tá? Naquela é Firestar City É, para a gente estar descobrindo aí cinco baús e eliminando aí dez zumbis, tá galera? Então vamos para lá, deixa eu abrir aqui o helicóptero, tá? E é bem perigoso essa área aqui, galera, é bem perigoso mesmo, beleza? Beleza? Tome cuidado para ir lá Bem provável aí já ter pessoas lá para estar querendo eliminar a gente, tá galera? Mesmo não tendo nada, né? Então vamos lá Então beleza, tá galera? Já chegamos aqui em uma área de perigo É, vamos dar uma olhadinha por aqui, mano? Tá cheio de zumbi ali, galera Nossa, mano, é bem sinistro aqui o local, tá? Bem sinistro Vamos sair daqui, deixa eu tirar essa tocha e colocar já uma arma E é o seguinte, eu vou tentar trazer bastante conteúdo aqui Nossa, mano, já tem um zumbi ali enorme, mano Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa aqui Eu vou, deixa eu dar uma olhada Eu vou para essa parte aqui, tá galera? A gente está bem próximo E se você gosta, tá galera? Do conteúdo aí de Life After no canal Se inscreva aí, deixa o seu like, tá? Porque é muito importante aí para eu poder estar trazendo mais conteúdos aí, tá? Nossa, mano, está a explosão ali sinistra Beleza? A gente já pulou, já perdeu a energia aqui Pensei que ia cair já direto já no rio Vamos ver se dá para a gente ir por aqui mesmo, tá galera? Porque é bem perigoso aqui o local Vamos ver Beleza Mara que não encontre com nenhum zumbi assim, mano Muito elevado Ali tem soldados, tá galera? Então eu vou evitar ir por ali Vamos ver se dá para ir por aqui Tá, beleza É, entramos bem aqui Vamos ver se tem algum inimigo Vi algo se mexendo ali, tá galera? É bem sinistro ali, hein galera? Bem sinistro Vamos passar correndo por aqui Correndo por aqui Até lá dentro lá Eu acredito que não vai ter nenhum perigo Tem até tem, tá? Mas Beleza Chegamos aqui Vamos dar analisada no local Vamos procurar umas caixas aí Beleza, galera? Vamos ver Vamos ver Aqui Acho que não vai ter nada não Mas tem zumbi Que eu estou ouvindo barulho de zumbi aí Vamos explorar aqui Esses lugares Ó, já tem um zumbi lá Depois a gente vai lá matar ele Porque já completa a missão também, né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui Descendo a área de cima Ó, já tem um zumbi caído ali Já viu a gente, né, malandra? Ele ginga com a poeira, mano Qual que é a fita? Beleza Já eliminamos aí um Deixa eu ver se ele dropou alguma coisa Tá, beleza Já pegamos os itens dele Será que aqui vai ter mais zumbi caído? Aparentemente não O que eu estou procurando aqui agora é a caixa Ó, tem um aqui Mas vamos ver se Se a gente consegue abrir Ah, consegue, ó Vamos ver Show de bola Já achamos uma Tá, vamos pegar Opa Vamos pegar os itens aqui Tá, já pegamos os itens aqui desta caixa Show de bola Deixa eu ver se completou aí algum Se é isso mesmo Tá, ó Já pegamos uma E já eliminamos um zumbi, galera Show de bola Só faltam mais 10 zumbis E mais 4 caixas, tá? Vamos dar uma explorada por aqui Capaz que tenha mais, tá? Opa, tem mais uma caixa aqui Tem mais uma caixa Beleza Ó, tem um estouro, galera Estouro Mano, tá uns barulhos sinistros aí Tá uns barulhos sinistros Vamos ler Vamos ver Já foi duas, né? Ó lá, já foi duas Mano, se a gente conseguir pegar essas caixas aqui Eu acredito que essas caixas aqui Sejam O mais difícil Tá, mano Dá pra gente ver lá embaixo? Dá pra sair por aqui, né? Essa porta aqui não dá pra abrir Vamos dar mais uma explorada Que eu acredito que tenha mais caixas por aqui, tá? Tem um personagem aqui Opa, tem mais uma caixa aqui, mano E tem um personagem ali caído Não é zumbi Vamos dar uma olhada nele depois Vamos abrir essa caixa aqui Com essa é a terceira, galera Mano, muito estouro Acredito que a gente vai achar todas aqui, hein? Beleza Já conseguimos aquelas cinco ramps lá também Ah, deixa eu ver Ah, ele precisa de ajuda Ah, a gente tem? Não, a gente não tem esses itens Desculpa então, cara Não tenho esses itens aqui no momento Pra estar te ajudando Aqui a gente já entrou, né? Não, não entrou aqui não Olha aqui, ó Mais uma Ai, caramba, mano Tá indo, galera Tá indo A gente vai conseguir fazer essa missão aí Bem fácil, hein? Bem fácil Vocês marcaram aí no mapa, né, galera? É... Onde eu encontrei esse local aqui, né? Vamos ver, ó Acho que só falta mais um Olha lá Só falta mais um Então vamos aí Pra... A próxima... Pra procura do outro Acredito que vai estar por aqui mesmo Olha, mano Já tá começando a ficar frio O personagem Vamos ver se a gente... Olha lá, galera Estouro Agora a gente só vai Procurar aí os zumbis Pra gente tá eliminando Eu tenho que fazer um casaco melhor Beleza, galera? Eu tenho que fazer um casaco melhor Olha lá, e a gente conseguiu A gente tá na área de bomba Mas só que como a gente tá aqui dentro Eu creio que não tenha problema, né? Deixa eu colocar Isso aqui Pra gente não ficar com tanto frio Agora vamos caçar zumbi Pra gente tá matando, né? Opa, o que que é isso aqui? Ah, mas eu acredito Que esteja bloqueado aí Pra gente, tá? Não vai dar pra abrir É, não dá, ó Tem umas caixas aí Que ainda não dá pra gente tá abrindo Beleza, aqui não vai ter zumbi Acho que eu... Vamos ter que buscar zumbi lá em cima Olha, começou a chover Deixa eu... Ai, caramba Deixa eu trocar pra cá Que é... Eu acho que já passou a área do frio, né? Ela já tá mais quente Aqui, ó Já tem um aqui Descuidado, ó Nossa, errei Toma, beleza Com esses são dois Vou pegar esses itens dele aqui, tá? Eu gosto de pegar esses itens tudo Não gosto de deixar item pra trás, não Mano, ruim que tá chovendo Eu não quero lá... Opa, tirei sem querer Eu não quero ir lá pra fora na chuva Porque fica difícil Deixa eu ver se eu encontro mais zumbi aqui, tá? Tá bem escuro Vamos subir mais um andar Dá pra subir mais um andar? Vamos lá Vamos lá Eu quero zumbis Cadê vocês, zumbizada? Tem que subir olhando pros cantos Beleza Cadê não? Tem zumbi aqui Tá cacetada Que susto, hein, mano? Vai assustar outro, miserável Acho que a gente vai ter que ir lá fora Mas eu vou esperar essa chuva acabar Enquanto eu vou ver se eu acho algum zumbi por aqui Pra eu tá eliminando A gente tá bem na área de risco Ali tem outro carinha caído no chão Ó, tem um zumbi ali, hein? Vem cá, vem cá, vem cá Caramba Errei Beleza, agora já era Beleza Acho que só tinha esse Tem mais uma caixa ali Vamos pegar ela, aproveitar É, já que tá aqui, vamos pegar, né? Era só cinco Mas vamos pegar essa caixa aqui também Ela já tem mais itens Show de bola Vamos ver aí Eu acho que faltam São sete zumbis que faltam, né? Sete zumbis que faltam apenas Eu vou lá pra fora Vou lá pra fora lá Acho que aqui não vai ter mais nenhum Ó, tem mais uma caixa aqui Vamos pegar ela também Beleza, ó lá Já pegamos aquelas pedrinhas Essas pedrinhas são boas, velho Vamos subir mais um andar Porque eu tenho a leve pressão Que vai ter mais zumbi lá em cima Vamos dar uma olhada Pô, poderia estar todos os zumbis aqui Ficaria mais fácil Aqui já é o terraço O telhado Mano, tem gente aqui Aqui, ó, já tem um carinha aqui também Vamos acompanhar aqui Aqui não tem nada Então vamos lá pra fora, tá, galera? Vou procurar o zumbi lá fora Espero que esse carinha não atire na gente Vamos ver Agora fica melhor o campo de visão Já conseguiu cumprir os objetivos Agora só a eliminação dos zumbis, né? Então vamos lá pra fora Descer mais um aqui Não tem mais nenhum zumbi aqui, né? Vamos ver se a gente dá sorte de achar zumbi já por aqui Na frente Tomar cuidado que aqui é área de perigo Deixa eu sair daqui, né? E agora é o seguinte, galera Vamos caçar zumbi aí Pra tá matando zumbi, beleza? Ali eu não vou não Tem os soldados ali Vamos caçar zumbis por aqui, galera Dá uma olhada no local Tem que tomar muito cuidado, tá, galera? Nessa região aqui é muito perigosa Beleza, galera O jogo tinha ficado sem som aí Eu fechei e abri de novo Vamos dar uma olhada aqui Nessa casinha aqui Eu acredito que não vai ter nenhum zumbi não, tá? Vamos lá pra baixo Vai ter um airdrop Deixa eu descer aqui Beleza Tomar cuidado aí, mano Vamos explorar aqui o local Pera aí que eu tô precisando de munição Tá precisando de munição Deixa eu já colocar aqui a munição Beleza, agora sim Vamos ver se eu acho algum zumbi aqui Ó, já tem dois ali, beleza? Tem que tomar cuidado, galera Porque eu tô Eu não tô no nível muito alto, né? Então eu tenho que Chamar poucos zumbis aí por vez Pra não virem todos aí em cima de mim, né? Então Já tem três aqui Eu vou acertar esse daqui Caramba Onde ele foi? Oxe, cara aí Pixo doido Ai, caramba Deu dois Tá, eu cuido de vocês dois Não tem problema Vem você Vem você agora Tiro Opa, errei Toma Não era pra ter vindo mais Beleza, já era Sucesso Sucesso Tá vindo outro atrás? Não Não, mas eu tô ouvindo um barulho É meio estranho Será que ele tá em cima? Esses zumbis são meio doidos Vamos pegar aqui Dá uma olhadinha pra cima aí Que eu acho que tem alguma Em cima de mim, mano Beleza, não tem Deixa eu Eliminar esse aqui agora Beleza Caramba, o outro já ouviu, mano Eu atirei de longe Pra ele não ver Tá Caramba, ele é forte, mano Toma Nossa, mano Deixou a gente como, hein Bem fraco Já recuperou a energia Rapaz Vamos pegar essas coisas aqui Rapaz Pegamos aí Vamos ver Vamos ver se tem mais Alguns zumbis aqui Acho que não Eu não quero dar melhor A gente ter eliminado Eles daqui de cima, tá Subir daqui Ficava mais fácil Então já eliminou Já alguns aí Vamos ver quantos zumbis faltam Faltou só três Tá tranquilo, tá galera Só três É, vamos dar uma explorada Por aqui Deixa eu ver Ó, já tô vendo mais Ali do outro lado, hein Será Parece que tem ali do outro lado Então vamos lá pro outro lado Aqui eu vou pular no rio Espera aí que eu vou Eu vou comer uma coisinha aqui antes Vou comer isso daqui Fazer uma refeição, né Beleza Dizem que não pode nadar, né Depois de comer Mas é rapidinho, né galera Vamos lá matar esse restante Desses zumbis aí Você tem que tomar cuidado Pra não chamar a atenção dos outros, né Deixa eu já dar um tiro nesse aqui Vai de longe mesmo Essa arma Eu tenho que produzir novas armas Eita, já tá vindo outro ali Caramba Esse aí tá com a pedra, mano Tá Vem cá Você vai Opa, acertei no chão Tá, só tem dois Vem cá Ai caramba Caiu dentro da água Aí não dá certo Pera aí, pera aí Pera aí, calma Ele tá gigando capoeira, mano Tô lutando contra o capoeirista Aí não dá, hein Vamos Morre Vai mais um Vai Ai caramba Tô sem munição Ixi Tô sem munição Triste, mas é real Pera aí Deixa eu subir a algum lugar aí Que ele não possa tá me pegando Será que ele alcança aqui? Ele tá chiando ali Beleza Rapaz Deixa eu colocar munição aqui Deixa eu ver se dá pra colocar em cima da pedra Dá Sucesso Caramba, mano Quase eu vou dar essa pra melhor, hein E a bala acabou rapidinho Sendo que eu acho que a gente já cumpriu Ou faltou um Faltou um que foi ele, mano Foi ele Deixa eu já usar aqui Nossa, já ficou de noite, mano Eu não gosto de Vou pegar esses zumbis aqui Esses itens aqui Beleza Lá Vai pegar esses itens todos aí Pra Pra eu não ficar me ferrando depois Ó, tem dois ali Eu só preciso eliminar um Só que vai vir os dois Então eu vou subir ali Eu vou ver se eu consigo subir na pedra Pera aí Aí, show de bola Show de bola Seus otários Vocês não conseguem me pegar daqui? Consegue? Aí eles tacam a pedra, né? Pronto Agora sim Cumprimos o objetivo Eliminar esse aqui Só porque ele é besta Tá olhando pra minha cara aí Tá, já eliminamos aí Vou pegar os itens aqui, galera Eu acho que tem mais Ah não, ali foi o player Tá, então vamos lá Beleza, já peguei aqui Deixa eu subir aqui na árvore de novo É nesse canto aqui E vou marcar o local aqui Pra gente poder estar indo pra base Ó, galera Pra você voltar pra base Vou marcar aqui no helicóptero E eu vou ir até lá, tá? Aí quando chegar lá A gente vê os objetivos novos aí Beleza? Vamos até lá no helicóptero Vou cruzar o rio aqui E eu já volto com vocês lá, tá? Vamos lá, vamos lá Beleza, conseguimos chegar aqui Sem nenhum problema Deixa eu já pular aqui Colocar os itens É... Pro personagem aqui, né? Pra gente poder estar levando Lá pra base Beleza, já deixei os itens aí com ele E agora vamos lá pra base Tá, galera? Finalmente aí Consegui cumprir as missões A gente tá bem numa área de risco A gente vai começar a cair bomba aqui, hein? Show de bola, galera Chegamos aqui na base Deixa eu ver aqui, né? Com as missões aí Que a gente completou Vou ter que dar uma arrumada aqui também Vamos lá Ó, e apareceu novas missões aqui, tá? A gente já cumpriu uma Ah, porque... Lá no último vídeo, galera Eu fiz as missões lá Então acompanha Pra você poder estar fazendo essa daqui É o último vídeo aí do canal, tá? Pra você fazer lá as missões lá Que você vai conseguir Evoluir essas coisas aqui, tá? Você consegue evoluir ali E mais um aqui É pra gente poder ir na torre É, aumentar Pra nível 3, tá? Essa parte aqui Aqui a gente... Pra gente estar farmando A gente vai precisar de materiais É, galera A gente vai precisar de materiais aqui Pra tá cumprindo essa missão Deixa eu voltar lá pra... A segunda página Pra gente tá pegando os nossos prêmios aqui Beleza, galera? Porque possivelmente A gente vai precisar desses prêmios aí Pra tá concluindo aí As missões aí Da terceira página, tá, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É... Eu conto muito com a sua ajuda aí Que se você gosta aí Desse conteúdo aqui no canal Do Life After, tá? Porque... É... Se eu ver que a galera tá gostando aí Tá pedindo pra eu tá trazendo Eu trago mais conteúdo sim De Life After, tá? E continuo evoluindo aqui no jogo, tá? É porque... Realmente aí O foco do canal É o Last Day Mas só que eu tento trazer aí Outros jogos também E com isso E pra eu trazer outros jogos Eu preciso de pessoas Que estejam acompanhando, tá, galera? Então, deixe seu comentário aí Se inscreva Deixe seu like, tá? E eu te espero aí no próximo vídeo Falou!